Hoje, no período da manhã, a gente já fez a entrega para os alunos do Projeto Algodão Doce, das turminhas de balé e boxe, e amanhã a gente vai fazer das turminhas de violão. Aí a gente já fez entrega também nos bairros da nossa cidade, foram feitas visitas em casas também, conseguimos comprar uma quantidade muito boa, tudo com recursos próprios do nosso município, a qualidade muito boa também dos cobertores. Aí fizemos as entregas na rua, nas casas das pessoas, e o CRAS também está fazendo essa entrega para quem está procurando lá no CRAS. Importante a gente destacar justamente esse trabalho da Secretaria de Assistência Social, porque a nossa cidade, como outras cidades, possui pessoas que têm situação de vulnerabilidade, não conseguem comprar um cobertor e esse olhar também é fundamental. Sim, a assistência social é para quem dela necessitar, então nesse período de frio aí a gente é não só aquecer o corpo, mas também o coração da nossa população e fazer esse momento aí de um agrado especial. Quem está nos acompanhando agora que precisa desses cobertores, como que funciona a secretária para estar entrando em contato, para saber se pode e se tem disponível ou não, como que vai funcionar? A entrega dos cobertores é feita diretamente no CRAS, a pessoa chega, procura as técnicas de referência, elas vão fazer uma análise e ver a real necessidade da pessoa para estar fazendo essa entrega.